ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Homem que se passava por merendeiro aqui em Manaus é preso, suspeito de assalto. Mais uma mulher é assassinada, desta vez no Amazonino Mendes, zona leste da cidade. PM é aposentado, reage a assalto no Petrópolis e acaba baleado. Em Parintins, homem é preso, acusado de estuprar a enteada durante seis anos. E tem esporte, brilho e beleza marcam a abertura do Campeonato Brasileiro de Ginástica Rítmica, que classifica para o Pan-Americano. E você vai ver ainda quem são os judotas que vão representar o Amazonas no Campeonato Brasileiro. O Jornal em Tempo desta quinta-feira começa agora. Olá, muito boa noite para você. Está preso um dos suspeitos de participar de um assalto em frente a uma agência bancária na zona centro-sul de Manaus no fim de julho. Ele se passou por merendeiro para não levantar suspeitas e levou mais de 400 mil reais que um funcionário de uma empresa de calçados iria depositar. O homem apresentado se chama Antônio Davison. Ele ficou conhecido por ter se passado por merendeiro durante o assalto a esta agência bancária. As imagens mostram ele, inclusive, vendendo um lanche, enquanto outro suspeito esperava nesta moto. As vítimas que estavam com o dinheiro chegam neste carro. No momento em que um funcionário desce do veículo, Antônio saca a arma, pega a mochila com os 430 mil reais e foge na moto. Com o dinheiro do crime, ele comprou este carro apreendido pela polícia. Essa pessoa de nome Gordinho, supostamente que estaria num veículo prata, logo após o crime, seria essa pessoa que teria pegado a bolsa com os 430 mil reais provenientes do roubo e levado essa quantia consigo. Somente no dia seguinte, essa pessoa teria passado 100 mil reais por Antônio Davison, que teria ficado com 50 e passado 50 mil reais para o piloto da motocicleta. Pelo menos quatro pessoas participaram do assalto. Denis Davis e Antônio Davison planejaram o roubo. Mas Denis foi assassinado dois dias antes do crime. Para continuar com o plano, Antônio chamou o suspeito que pilotou a moto. Ele já foi identificado. Em seguida, os bandidos entregaram o dinheiro para uma quarta pessoa, identificada como Gordinho. Ele gastou parte do dinheiro em material de construção para reformar sua casa e, segundo ele, está no seu interrogatório, parte do dinheiro serviu para pagar dívidas da cadeia. Ele é ex-presidiário. A investigação ainda está em curso, mas a polícia acredita na participação de outra pessoa, que teria dado as informações privilegiadas aos assaltantes, como o dia e a hora exata em que os dois funcionários da empresa de calçados depositariam os 430 mil reais. E uma mulher foi morta a tiros no Amazonino Mendes, Zona Leste. É o quarto caso de assassinato a mulheres em menos de um mês aqui na capital. Glória Severiano da Silva, de 45 anos, foi assassinada em frente à casa dela. Glória morava aqui nesta casa, na rua Delcídio Jurandir, no Amazonino Mendes. Por volta das nove e meia da noite, ela saiu para comprar um churrasco. Isso, segundo testemunhas. Foi quando ela foi abordada por um carro com dois homens dentro. Um deles desceu e efetuou disparos. Um deles só na cabeça dela. Quatro tiros. Foi seis disparos, mas quatro só pelo menos. Tu sabe por que eles fizeram isso? Dívida de droga. Ela foi atingida na cabeça, no tórax e braço. Depois de atirar, a dupla fugiu. Glória ainda foi encaminhada ao pronto-socorro Platão Araújo, mas não resistiu aos ferimentos. Familiares não souberam explicar o motivo do crime e nem informaram se a vítima era ameaçada. Esse já é o quarto caso de mulheres assassinadas em menos de um mês aqui na capital. Esse é o quarto caso. Nós já entramos em contato com os familiares ontem mesmo, nossa equipe de plantão. Inicialmente, essa senhora não tem nenhum tipo de envolvimento com qualquer tipo de ilícito. A sua filha também não nos relatou nenhuma situação de Maria da Penha, de violência doméstica, de ex-companheiro, não nos relatou nada disso. Então, estamos descartando possível situação de feminicídio. Ocorre que essa senhora tinha ido até um comércio. Quando ela saiu, parou esse veículo e efetou esses disparos. Então, vamos agora em busca de evidências, de provas das pessoas que estavam ali no local do ocorrido para tentar enxergar a autoria. E na tarde de hoje, João Vitor da Silva Martins, de 20 anos, foi encontrado morto no centro de detenção provisória masculino. Ele estava isolado em uma cela depois de apresentar comportamento agressivo e tentar enforcar outro detento. João deu entrada no sistema prisional na última sexta-feira depois de tentar matar uma colega de trabalho em uma empresa do Distrito Industrial. A causa da morte ainda é investigada. A seguir, em Parintins, um homem é preso acusado de abusar da enteada há seis anos. É o que você vê depois do intervalo.